Chama, chama ela, chama ela, chama ela Vem pra cá, vamo pro pego Chama ela, caralho, chama, chama Aí é que é bem Bom, se tu é de BH Chama a reala que ela vem Vem pra cá, vamo pro pego Chama a reala que ela vem Tá buzinha, tá buzinha, faz em mim Chama, chama a reala que ela vem Ela vem Aqui no subaco Sei que ela é puta Da favelinha Sei que ela é puta Aqui no morro das pedras Aqui no subaco Ela, ela quer fudir De noite de madrugada Ela quer fudir De noite de madrugada Putaria criminosa Novinha, sei que tu gosta Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, sarra, passa, joga A chota do meiota Ela passa Passa Vai piranha, aquece o bucetão Ah, ah, ah Eh, 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 eh Eu prometi pra mim mesmo Que jamais vou namorar Vou tacar o pau nas puta Tudo que quiser me dar Vou tacar o pau Vou tacar o pau nas puta Tudo que quiser me dar Novinha, novinha safada Que gostou de droga Vem pra BH Vem, bá, vem, bá, bá A tropa do Marielena Vai começar pro centímetro A tropa do Marielena Só bandido, cabuloso Cê tá senta travada Te lança na piroca dura Vem pro bailão de rua Vem pro bailão de rua Cê tá senta travada Te lança na piroca dura A pedido, né? Desce que a xereca no chão Sobe com ela sozinha Desce que a xereca no chão E depois disso Tu vai sentar na pica E depois disso Tu vai sentar na pica Tu vai sentar na pica Vem pra cá, vamo pro bailão Vem pro bailão de rua Devagar a puta, DJ Kevin porra Nós tá sumindo mas não tá parado, tá ligado? Hehehehe Moleque é brabo, vem a porra Aê Kevin Aê, bota no teu pão de caixa aí que o moleque tá em Toledo De BH elas brotam Quando o moleque começa a amassar, tá ligado? E ela brota É só o moleque começa a amassar que elas brotam Com o BH ela brota Porque tu é de BH Vem pra cá, vamo pro bailão 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 Vamo pro bailão